Representantes das comunidades, por favor, lá fora, para organizar a procissão de entrada. Fique lá fora, organize lá fora, não precisa entrar os estandartes. Lá fora, gente. Tem espaço aqui do meu lado esquerdo. Quem está por aí? Tem espaço aqui do lado esquerdo, dá para poder passar para cá. Vamos lá. Tá bom, então. Maria e Andressa, cadê vocês? Organize aí fora. Não, põe aí fora que fica melhor para vocês. Tá bom? Deixe tudo lá fora, que aí facilita. Você vai ter que tirar a imagem aqui para levar para lá, viu? E o Jardim, fala que já está a atenção e está ouvindo. Atenção, uma novidade esse ano. A missa de hoje, amanhã e segunda-feira, está sendo transmitida via internet. Aí vocês vão ficar ligados. Depois, Gilson, nos orienta direitinho. Gente, tem muito espaço aqui do lado esquerdo do padre. Pessoal da recepção, ajude, por favor, a conduzir o povo aqui para o lado esquerdo que tem lugar. Os representantes das comunidades procuram, procuram Maria e Andressa. Lá fora. Mesmo aqueles que não trouxeram os banners. Vamos organizando. Do lado esquerdo do padre, tem espaço ainda. Libere os corredores, por favor. O corredor principal, libere. Pessoal da pastoral da acolhida, ajuda, manda para cá, ó. Conduz o povo para cá, por favor. Passa aqui no centro mesmo, no meio. A arquibancada do lado esquerdo está livre. Ainda tem algumas cadeiras também. Emerson, vem cá, por favor. Você, quando... Depois vai ter que tirar a imagem aqui e levar para lá. Agora você depois vai ficar ali para você colocar a imagem. Pois é, você tem que ter cuidado ali, viu? Tá bom? Isso aí é o TV Catulé, que eu vou botar aqui. Para quem tem acesso à internet aí, Anote aí, tvcatulé.com.br Por que que minha voz mudou? Que foi que você mudou minha voz aí? Vamos, gente, abrindo espaço. Lado direito, lado esquerdo do padre tem espaço. Os ministros da Eucaristia da zona rural se organizarem lá fora também. Agora o pessoal do som se vire, que eu não vou ficar aqui dando recado, não. Tem muitos lugares ainda por aqui. Aqueles que trouxeram os frutos da terra, bote no espigãozinho para facilitar na hora. Os frutos da terra, põe no espigãozinho para facilitar. Vamos dar uma passada nos cantos aí, por favor. Um canto de animação. Cadê a equipe de canto? Vamos lá, gente, uns cantos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. O Hilton, som ali no microfone. Reginaldo, vem aqui, por favor. O Hilton, som ali no microfone. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um apetite bom, um abraço apertado, um sonho de rato. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Vamos ver a força dos setores. Tem alguém aí do setor Santa Clara? Eu vou dar mais uma oportunidade aí, viu? Para vocês não perderem para os outros. Vamos soltar mais a voz. O setor Santa Clara. Ah, melhorou. São João Paulo. Eu acho que pode ser melhor, São João Paulo. São João Paulo. Melhorou. Irmã Dulce. Pode ser melhor. Irmã Dulce. São Pedro. Cadê o São Pedro? São Pedro. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Santa Paulina. Santa Paulina. E tem o da sede aqui, né? São Francisco. Cadê o São Francisco? São Francisco é aqui da sede, povo. São Francisco. Pronto. Sintam-se todos acolhidos. Também nós temos aqui visitantes, ó. A comunidade São Francisco de Cercadinho. Sejam bem-vindos. Então, enquanto a gente não inicia, vamos dar uma passadinha rapidinho. Nos cantos que nós iremos. Pessoal, vamos dar uma passadinha aqui, no primeiro canto, no refrão aqui. Vamos lá? Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém. Ave Maria, amém. Ave Maria, de 300 nomes de tantos lugares. Amém. 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 Vamos ver o ato penitencial Quero confessar a ti Ilumina minha alma Eu reconheço Sou pecador Diante de mim eu sim Está sempre o meu pecado Foi contra a voz Que eu perdi Que ele é só Que ele é só Que ele é só Vamos ver o glória Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Paz na terra a todos nós Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 Deus no céu do céu, paz na terra, todos nós Pronto, já chegada a hora de continuarmos a nossa celebração Quem ainda não encontrou seu lugar, um lugarzinho para sentar Nós ainda temos lugares nas arquibancadas Se tiver alguma cadeira vazia, alguém sinaliza que o pessoal do acolhimento irá direcionar o pessoal que está em pé E vamos nos silenciando para iniciarmos a Santa Missa Boa noite, irmãos e irmãs Sejam todos bem-vindos Festejamos a nona noite em louvores a Nossa Senhora das Graças Juntamente com todas as comunidades rurais Com o tema, comunidade, sinal da vivência da fé e vida enraizada no Evangelho A igreja é chamada a ser sinal do reino de Deus para o mundo E as serbes são chamadas a ser o sinal para a igreja Ainda que minoritárias e de menor visibilidade Continua sendo o fermento do Evangelho Ajudando a igreja a não perder de vista seu ideal Que assumimos nosso batismo Sejamos mais audaciosos em nossas propostas E tenhamos uma visão de totalidade globalizante A proposta das comunidades é uma vivência cada vez mais fortalecida Por uma força transformadora do Evangelho encarnado Na vida de cada um de nós Neste nosso encontro Queremos nos colocar diante de Deus Para superarmos os nossos sofrimentos E lutarmos com uma igreja mais comprometida Com os desafios que enfrentamos No nosso dia de luta Para a libertação do nosso povo Com muita alegria Iniciemos nossa celebração cantando Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de quem o segue Mãe de quem o quer Ave Maria Menina santa Namorada e dona de São José Ave Maria Mãe de Belém Mãe de Nazarela Mãe de Jerusalém Ave Maria Mãe de três centos Mãe de tantos lugares Amém Preciosa como o que O que a dor te escondeu O que te fez especial Por causa do menino Que te concedeu Todo mundo fala dessa graça Tão maravilhosa Que te aconteceu Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de quem o segue Mãe de quem tem fé Ave Maria Menina santa Menina santa Namorada e noiva De São José Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria istem E trezentos nomes de cantor do Galizão Eres tão especial que Deus pediu a tua mão Tu soubeste acreditar na vida do Messias na libertação E bem antes de trazer no ventre já o concebias no teu coração Ave Maria, mãe de Jesus, mãe de quem o segue, mãe de quem tem fé Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém Ave Maria, de trezentos nomes de tantos lugares, amém De rezar, tu sabes mais, igual tua mãe que já rezou Tu soubeste conversar com teu divino filho que te elogiou Eras grande porque praticavas a palavra santa que te iluminou Ave Maria, mãe de Jesus, mãe de quem o segue, mãe de quem tem fé Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém Ave Maria, de trezentos nomes de tantos lugares, amém Que é por isso e muito mais que a gente fala e canta e diz Deus morou na tua casa enquanto ele crescia, pois eu aprendi Entre todas, todas as mulheres de todos os povos, seja mais feliz Ave Maria, mãe de Jesus, mãe de quem o segue, mãe de quem tem fé Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém Ave Maria, de trezentos nomes de tantos lugares, amém Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José Amém, vida santa, namorada e flor de São José Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém Ave Maria, de trezentos nomes, de tantos lugares, amém Eras tão especial que Deus pediu a tua mão Tu soubeste acreditar na vida do Messias, na libertação E bem antes de eu trazer o ventre, já o concebias no teu coração Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé Ave Maria, menina santa, namorada e flor de São José Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém Ave Maria, de trezentos nomes, de tantos lugares, amém Ainda tem alguns espaços, algumas cadeiras vazias Foi É só vocês se deslocarem para a arquibancada também Vamos agora acolher a imagem de Nossa Senhora das Graças Salve Maria, cheia de graças Salve Maria, cheia de graças Salve Maria, cheia de graças Salve Maria, que as suas águas se banhou Onde o Gabriel foi enviado, na cidade da Galiléia Chamada Nazaré, na casa de Davi Mãe escolhida, ali morava Seu nome é Maria, agraciada Maria, que as suas águas se banhou Onde o Gabriel foi enviado, na cidade da Galiléia Que as suas águas se banhou, na cidade da Galiléia E se abençoe, na cidade da Galiléia Que as suas águas se banhou, na cidade da Galiléia Salve Maria, salve Maria, cheia de graça, salve Maria, nessas águas se banhou Cândido Sali, cidade de um povo acolhedor Banhada pelas águas do rio Parco, com nossa madroeira se alegrou Vencendo os vales com muito amor E jubilosos, louvão ao Senhor Salve Maria, salve Maria, salve Maria Cheia de graça, salve Maria, cheia de amor Salve Maria, salve Maria, cheia de graça, salve Maria Olha o refrão Nessas águas se banhou Salve Maria, salve Maria, cheia de graça, cheia de graça Salve Maria, salve Maria, que essas águas se banhou Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Padre Zó, Padre Robson, eu não imaginava que seria tão bonito quanto Sei que a festa do povo santo de Deus, mexe com a gente, mas eu não imaginava tanta beleza O povo das comunidades rurais, 30 comunidades de Cândido Sali E uma de veredinha aqui presentes, mas o nosso povo santo da cidade O ginásio é pequeno, é ou não é? Que coisa bonita! A nossa festa como igreja Vamos iniciar Padre Valmir Neves indicou o Ministério de Música de Cândido Sali Para fazer a missa do ginásio de esporte do dia 10 de encerramento do ano mariano Antônio Gonçalves, Padre Antônio Gonçalves ficou responsável por falar com vocês Espero que já esteja tudo combinado O Ministério de Música de Cândido Sali Vamos cantar a Trindade Santa Bom é poder estar aqui Louvando, adorando e exaltando A Santíssima Trindade que estará Aqui para fazer Santo Lugar Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém Louvendo-nos e adoremos ao nosso Deus vivo Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém Valdizem na Senhora este lugar O Deus da vida e da esperança Que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Meus irmãos e irmãs, vamos pedir perdão de nossas faltas No dia em que celebramos a vitória de Cristo Sobre o pecado e sobre a morte Afim de que sejamos dignos de celebrar esses santos mistérios Cantemos o ato penitencial Quero confessar a Ti Eu reconheço Sou pecador Diante de mim eu sei Está sempre o meu pecado Foi contra a voz Que eu peguei Cristo é eleição Cristo é eleição Cristo é eleição Ele é eleição Ele é eleição Isso é bênção Isso é bênção Quero confessar a Ti Ilumina minha alma Eu reconheço Sou pecador Diante de mim eu sei Está sempre o meu pecado Foi contra a Vó Que eu perdi Ele está Cristo ele está Ele está Ele está Ele está Deus da misericórdia do amor e da paz Tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Cantemos a glória de Deus Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Mas a terra a todos nós Nos refletimos, louvamos, glória a Deus Adoramos bem, dizemos, glória a Deus Damos glória ao vosso nome Nossos dons agradecemos Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Faz a terra a todos nós Glória, 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 glória a Deus Vaz a terra a todos nós As cristais de tudo, Pai Glória a Deus Como o doce intercessor Glória a Deus Atendei nosso clamor Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 glória Paz na terra a todos nós Nós somente somos o Santo Glória a Deus O Altíssimo Senhor Glória a Deus Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Paz na terra a todos nós Oremos Senhor nosso Deus Concedei-nos sempre saúde de alma e corpo E fazei que pela intercessão da Virgem Maria Liberto das tristezas presentes Gozemos das alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Ainda tem lugares Tem algumas cadeiras vagas ainda O Ilito O retorno Que tá ruim Sou labrador Homem da roça Vivo cansado Meu Deus Com as mãos grossas Sou labrador Homem da roça Vivo cansado Vivo cansado Vivo cansado Meu Deus Com as mãos grossas Leitura do livro de Apocalipse de São João Abriu-se o templo de Deus que está no céu E apareceu no templo a arca da aliança Então apareceu no céu uma grande sinal Uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés E sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas Então apareceu outro sinal no céu Um grande dragão com cor de fogo Tinha sete cabeças e dez chifres E sobre as cabeças sete coroas Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu E atirando-as sobre a terra O dragão parou diante da mulher Que estava para dar à luz Pronto Para devorar o seu filho Logo que nascesse E ela deu à luz um filho homem Que veio para governar todas as nações Com centro de ferro Mas o filho foi levado para junto de Deus E do seu trono A mulher fugiu para o deserto Onde Deus lhe tinha preparado um lugar Ouvia então uma voz forte no céu Proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza do nosso Deus E o poder do seu Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus A força e a realeza do nosso Deus Escutai Minha filha Olhar e ouvir isso Que é o rei Se encante Com sua beleza Escutai Minha filha Olhar e ouvir isso Que o rei se encante Com sua beleza Escutai Minha filha Olhar e ouvir isso Esquecer Vosso povo E a casa paterna Que o rei se encante Com sua beleza Com sua beleza Escutai Escutai Minha filha Minha filha Olhar e ouvir isso Que o rei se encante Com sua beleza O povo de tiro O povo de tiro Os trai seus presentes Os grandes Dos povos Os pedem favores E o rei se encante Majestosa Majestosa A princesa real Vem chegando Vestida 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 De ricos Brocados De ouro Escutai Minha filha Olhar e ouvir isso Que o rei Se encante Com sua beleza Escutai Minha filha Olhar e ouvir isso Que o rei Se encante Com sua beleza Em festes Vistosas Ao rei Se dirigir Minhas virgens Amigas Lhe formam Um cortejo Entre cantos De festa E com grande Alegria Ingressam Então O palácio Real Escutai Minha filha Olhar e ouvir isso Que o rei Se encante Com sua beleza Escutai Minha filha Minha filha Olhar e ouvir isso Que o rei Se encante Com sua beleza Beleza Segunda leitura Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como promícias do que morreram Com efeito Com efeito Por um homo veio a morte E também por um homem Que venha a ressurreição dos mortos Como em Adão Todos morrem Assim também Em Cristo Todos reviverão Porém Cada qual Segundo uma ordem determinada Em primeiro lugar Cristo Como promícias Depois Os que pertencem a Cristo Por ocasião da sua vinda A seguir Será o fim Quando ele Entregar a realeza A Deus Pai Depois de destruir Todo o principado E todo o poder E força Pois É preciso que ele reine Até que Todos os inimigos Estejam debaixo de seus pés O último inimigo A ser destruído É a morte Com efeito Deus pôs Tudo debaixo de seus pés Palavra do Senhor Fiquemos em pé E aclomemos o Santo Evangelho Ouçamos todos Boa notícia Que vem da vida Que vem do amor Ouçamos todos Boa notícia É o Evangelho de Deus salvador É palavra É palavra que abre as prisões E os corações Atribulados Nossos lábios se abrem canções E os oprimidos São libertados Ouçamos todos Ouçamos todos Boa notícia Que vem da vida Que vem do amor Ouçamos todos Boa notícia É o Evangelho de Deus salvador É o Evangelho de Deus salvador O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente A uma cidade da Judeia Entrou na casa de Zacarias E cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu A saudação de Maria A criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia Do Espírito Santo Com grande grito Exclamou Bendita és tu Entre as mulheres E bendita é o fruto Do teu ventre Como posso merecer Que a mãe do meu Senhor Me venha visitar? Logo A tua saudação Chegou aos meus ouvidos E a criança pulou de alegria No meu ventre Bem-aventurada Aquela que acreditou Porque será cumprido O nome é santo Seu servo Lembrando-se Lembrando-se da sua misericórdia Conforme prometera Aos nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência Para sempre Maria ficou Três meses Com Isabel Depois voltou Para casa Palavra da salvação Eu queria cantar Uma música Em Ré maior Vocês vão me ajudando Olha aí Ai, ô Reverendíssimo Padre Josué Vieira Paroco de Cândido Sales Reverendíssimo Padre Robson Martins da Costa Vigário Paroquial De Cândido Sales Quero saudar De maneira bem carinhosa Os familiares Dos padres E até de bispo Que aqui Em Cândido Sales Tem Hoje eu acho que a cidade Que mais tem parente de padre É Cândido Sales Os familiares De Dom Estevam Os familiares Do padre Tobias Os familiares Do padre Alexandre Os familiares Do padre Antônio Gonçalves Os familiares Do padre Geneildo Os familiares Do padre Luiz Cláudio Tem mais? Nilo Nilo Gonçalves Nilo Vicente Aê, ô Tobias Aê, ô Comunidade É a força do amor Vocês Aê, ô Aê, ô Comunidade É a força do amor Eu quero ouvir vocês Aê, ô Aê, ô Comunidade É a força do amor Vamos ritmar Vamos lá Aê, ô Aê, ô Comunidade É a força do amor Aê, ô Mai, ô Comunidade É a força do amor Pelo direito A lutar e ser feliz Pelo direito Saúde e educação Pelo direito A construir Nesse país Aê, ô Comunidade O mundo novo Feliz E mais irmão A exclusão Pra fazer Valeu amor Nessa cidade Pela vida Trabalho E união Aê, ô Aê, ô Comunidade É a força do amor Canta, Cade do Sário Aê, ô Comunidade É a força do amor Aê, ô Aê, ô Comunidade É a força do amor Aê, ô Aê, ô Comunidade É a força do amor Coisa boa Daqui a pouco a gente canta de novo Meus irmãos e irmãs Eu quando participo da festa da SEBES Eu sinto no meu coração Nós viemos da SEBES Desde criança Nas comunidades Nossos pais Participavam das comunidades Nas comunidades nós fomos aprendendo a ser igreja Nas comunidades Nós fomos tendo uma visão de fraternidade De caminhar junto Valorizando um ao outro Cada um no seu serviço No seu ministério Certamente Para que esse ginásio estivesse lotado E uma outra multidão lá fora Muita gente se esforçou Muita gente se dedicou e serviu Gente que nós vamos nem citar o nome aqui Que arrumou Que preparou tudo Com tanta boa vontade Então Nossa festa É a soma de muitas mãos Há pouco Colega me levou lá na igreja matriz Que está linda de se ver E de sentir A nova igreja de Cândido Sales Que eu passei lá Fiquei maravilhado A igreja é sempre imponente Ela sempre demonstra A grandeza da fé Do nosso povo A igreja católica Quando a gente passa Numa cidade Na beira da estrada Que avista ela Lá No meio daquele povoado A gente fica imaginando Ali que se reúne o nosso povo santo Ali que a nossa gente Vai Se colocar em comunhão Com o seu Senhor Por isso meus irmãos e irmãs Nós A SEBES Nos leva a fazer a experiência De Jesus De Jesus Que vem ser nosso irmão Que vem nos Nos dar uma visão De mundo mais humano Nos faz pessoas Mais humanistas O que eu fico encantado Nas comunidades É muitas vezes A pessoa que vem falar Na frente Nem sempre Teve Uma oportunidade De estudar As vezes Fala algumas palavras Errado As vezes Falta até alguns dentes Na frente Mas é tratada Com o mesmo respeito De uma outra Que talvez Não tivesse Essas limitações Tratado com toda Valorização Com toda Dignidade Nas SEBES As pessoas São valorizadas Pelo que elas Representam Pelo que ali Na presença Da comunidade Elas valem Pela sua honestidade Pela sua fé Pela sua perseverança Pelo seu testemunho Por isso Minha gente É importante Que nunca percamos De vista Que a SEBES Nos leva a inserir Num projeto De vida Mais humano Onde As pessoas Possam ser acolhidas E tratadas Com todo respeito Na sua dignidade O projeto De Jesus Nos leva A perceber A realidade E como Cristo Conviver com as pessoas E está mais próximo Uns dos outros Está mais próximo Meus pais Hoje Moram na zona rural Na cidade De Itambé Lá O único perigo Que tem É cobra Graças a Deus As cidades Hoje Estão muito mais Perigosas E toda segunda Feira Eu vou pra lá Comer o resto Da roça E eu adoro Estar lá Na companhia De papai e mamãe Naquele ambiente Onde eu me sinto O filho Daquela família Por isso Minha gente Esse projeto De Jesus Nos leva A conviver E a estar Mais próximo Das pessoas A interpretar A realidade A luz do evangelho Como o nosso tema Nos mostra Interpretar A realidade E enxergar A presença De Deus Ali Onde o povo Convive A escutar Os sinais Dos tempos A sentir As esperanças E as dores Da nossa gente A compartilhar Transformar A realidade Fazendo tudo Acontecer Segundo a palavra De Deus É nas comunidades Aqui Das comunidades Tem alguma mulher Que já foi parteira Que já fez parto Se tem Levanta a mão Levanta aí As parteiras Levanta aí As parteiras Salve a parteira Salve a Mãe Caximbeira A mãe que me pegou Salve a parteira Mãe Caximbeira Cheia da força Do amor Essas mulheres Parteiras Num tempo Que era mais difícil As coisas Eu me lembro Quando eu era criança Tinha uma mulher lá Que era minha mãe De leite Ela ia me dar o peito E botava um pano na cara Minha mãe dizia Que eu tirava o pano E tirava a boca do peito As mulheres Que pegavam os nossos filhos Aquelas que benzia Aquelas que lavavam Aquelas que rezavam Que bonito A experiência das comunidades Com as parteiras Com as rezadeiras Com as mulheres Que ajudam Suas comadres Criar os filhos Umas das outras Essa riqueza Que nós experimentamos Lá em Anagé Onde eu fui paroco Duas ruas De Anagé Era em homenagem A duas parteiras Antigas Que tinham em Anagé Eu achei bonito O vereador Pantson Viana Um grande homem De Anagé Foi o autor da lei Que deu o nome As ruas Não apenas O nome dos heróis Que ninguém nunca Viu falar O nome dos duques De Caxias De não sei o que Lá mais Mas o nome Da parteira Da cidade O nome de alguém Que prestou um serviço Nossa vizinha Nosso vizinho Que é muito mais herói Do que esses falsos heróis Pois é minha gente Só uma parteira Levantou ali As outras Ficou sentada Ficou com vergonha Foi Então as comunidades Nos leva A querer ser simples A estar no meio do povo Como eles vivem A não ostentar A não buscar Nossa vida Muitas vezes Levando em conta A carreira Ou algo parecido Mas a se sentir feliz No meio do povo Se sentindo mais um Irmão Do povo santo Por isso minha gente Para os cristãos conscientes Participar Da construção Do reino de Deus É uma exigência Como no cântico De Nossa Senhora O cântico De Nossa Senhora Toda pessoa Que sabe ser Pura e santa Glorifica a Deus Como Maria Por isso Ela entoa Esse hino Porque na sua vida O Senhor Operou maravilhas Fez grandes coisas O Senhor Agiu na sua vida É através de Maria Que nos vem A nossa redenção Por isso minha gente E os ouvintes Ou telespectadores Da TV Catulé De Tapetinga Que nos acompanha Também essa festa Bonita aqui De Cândido Sales Nós queremos Dar graças a Deus Porque nós temos Maria por mãe O nome Maria Na língua hebraica Significa Senhora Soberana Rainha O anjo Gabriel Quis dar mais um título A Maria Que é A cheia de graça É o novo nome Deus te salve Cheia de graça Esse novo nome É uma palavra Que caracteriza A vocação de Maria Porque ela que traz No seu seio A graça O filho de Deus Encarnado Porque antes De Jesus A salvação Vinha pela lei Pela observância Pelos mandamentos Pelos preceitos Depois de Jesus A passagem Da lei Para a graça Por isso o anjo Chama Maria Plena de graça Cheia de graça Aquela Que o próprio anjo A própria boca De Deus fala Deus te salve Cheia De graça Jesus É o favor divino É o dom divino É a graça Elevante E sanante Que Maria Vem nos trazer Como o evangelista Fala O Espírito Cobrirá Com sua sombra E lhe fecundará Para que você Possa dar a luz O filho Que será O Senhor De nossa vida Por isso gente O projeto de Jesus Passa Por todos nós Quando Os cristãos Conscientes Participam também Da construção Da cidadania No cântico de Maria Ela começa falando O Senhor Fez grandes coisas Minha alma Glorifica o Senhor Ela engrandece Enaltece A grandeza De Deus Depois Ela demonstra A mística E também A construção Da cidadania Cumulou de bens Os famintos Derrubou Os soberbos Ricos Sem nada Ou seja A fé Caminha Também A luz Da promoção Humana Da construção De uma sociedade Mais justa De uma sociedade Mais humana De uma sociedade Onde não haja Fome Onde não hajam Necessitados Onde todos Todos os irmãos E irmãs Comem Como na missa Na mesma mesa Todos com direito Ao mesmo pão É esse o sonho Que nós temos Dom Aloysio Loxaider Um grande cardeal Que a igreja teve Ele dizia Que o concílio vaticano Sonhou Com uma instituição Não sociedade perfeita Mas uma igreja De comunidade Inserida no mundo A serviço Do reino de Deus De uma igreja De poder Para uma igreja Dos pobres Uma igreja Pobre Para os pobres Como o Papa Francisco Vem pedindo Gente Hoje no mundo Não existe Uma personalidade Mais respeitada Do que o Papa Francisco Aquilo que ele fala É ouvido Ele não é um homem Que tem pose Ele não é um homem Que faz média Ele é um homem Que se reveste De uma sinceridade E de uma autenticidade Que nenhuma autoridade Mundial hoje Reserva em si Traz em si Por isso Ele vem chamando A igreja Para ser pobre Para os pobres Peregrina Caminhante Despojada Servidora Servidora Misericordiosa Acolhedora De uma igreja Autoridade Para uma igreja Ministerial E servidora De uma igreja Piramidal Para uma igreja Povo Santa E pecadora Uma igreja Sempre necessitada De conversão Que ame Os pobres Uma igreja Não é uma igreja De cristandade Uma igreja De missão Nas 30 comunidades De Cândido Sales Espalhadas Pelas mais diferentes Distâncias Que nós tenhamos Amor Para servir Essa igreja Amor Em chegar E ser recebido Pelos pobres Na sua maneira Gratuita De manifestar A sua fé Uma igreja Sebes Pode ser Um grupo De círculo Bíblico Pode ser Um grupo De rua Pode ser Um grupo De vizinhos E vizinhas Que fazem A palavra De Deus A luz De sua vida Nós queremos Fazer Ou não Queremos A palavra De Deus A luz De nossa vida O povo Não está Nem me ouvindo Parece Vocês estão Ouvindo O padre E por que Não responde Escatembada Minha gente Nós queremos Uma vida Que seja Iluminada Pela palavra De Deus Na comunidade Nós experimentamos Isso Por isso Essa igreja Com coração De mãe Porta aberta Para acolher A todos Os idosos As crianças Os jovens Que a alegria Esteja em nós E sempre permaneça Alegria De celebrar A alegria De sair Às vezes Com o sacrifício Da zona rural Nos mais diversos Transportes E falar Nós vamos fazer A rumaria Das comunidades Que hoje É a noite Das comunidades Nós vamos Para Candinho Como vocês falam Aqui né Candinho Não é Candinho Nós vamos lá Para Candinho Para a gente Reunir nosso Povo Santo Para a gente Se sentir igreja Para a gente Se misturar Todo mundo Nesse ginásio Que é pequeno Para a alegria Quando Jesus Fala assim A Messe é grande Os operários São poucos A Messe Sempre será Maior do que nós Sempre será Maior do que nós Nós seremos Sempre passageiros Na Messe Por isso Minha gente Esses frutos Novos Padre Zó E Padre Robson Que nós Experimentamos Aqui na Igreja de Cândido Salles A Sebes Tomando conta Da cidade Toda Que bonito De se ver E de sentir Essa participação Dessa igreja Na valorização Dos leigos E leigas Amanhã é o dia deles A valorização Dos pobres A valorização Dando toda a importância Que nós merecemos Por isso Minha gente Eu Daqui a pouco Vou voltar para casa Trouxe comigo Dois Vocacionados Pode ficar em pé Aí Rogério Emerson Chega aqui em cima Para me apresentar A vocês Rogério vai entrar No seminário O ano que vem Ele é de Barra Nova Ele vai entrar No seminário O ano que vem Para fazer o Propedeutico E Emerson É vocacionado Vieram comigo Gostaram de ver O que vocês estão vendo Sim Sim Só sim Tá bom Pode voltar lá Então nós vamos terminar Vamos cantar de novo Vamos cantar Terminar nossa reflexão Cantando Com o povo de Candim Com o povo de Candim Com a comunidade é a força do amor Fique em pé Ai oh Com a comunidade é a força do amor De novo Canta canhão Vale Ai oh Com a comunidade é a força do amor De novo Ai oh Ai oh Com a comunidade é a força do amor Pelo direito a lutar e ser feliz Pelo direito a saúde e educação Pelo direito a construir nesse país Um mundo novo, unir-me mais e mais Ai oh Ai oh Com a comunidade é a força do amor Canta canhão Ai oh Ai oh Com a comunidade é a força do amor Pelo direito de criar comunidade Pelo direito a acabar com a exclusão Pra fazer valer o amor Pra fazer valer o amor nessa cidade Diga assim Eu creio Eu creio Em tudo aquilo Em tudo aquilo Que a Santa Mãe Igreja Que a Santa Mãe Igreja Ensina Ensina Proclama Proclama E anuncia E anuncia Creio em Deus Pai Todo-Poderoso E anuncia Enfim Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso village Que a Santa Mãe Igreja E a força do amor E a força do amor E a força do amor Com a comunidade é a força do amor E a força do amor Elevemos irmãos e irmãs Nossas orações, nossos pedidos Ó Senhor, Senhor nesse dia Escuta em nossa prece Sejam fortalecidos nossos setores Para que consciente dos nossos desafios Lutemos para nossa libertação Rezemos Ó Senhor, Senhor neste dia Escuta em nossa prece Pelos mártires do nosso tempo Que eles nos orientem Para sermos testemunhas da nossa fé libertadora Rezemos Ó Senhor, Senhor neste dia Escuta em nossa prece Mãe das graças Nos ajude a sermos mais solidários Nos desafios da vossa realidade Cantemos Oh Senhor, Senhor neste dia Escuta em nossa prece Mãe das graças Iluminai o Padre Joselito Oliveira Cruz Mãe das graças Com seu jeito despojado Com seu jeito despojado Simples e acolhedor Fortaleza a sua prática Da justiça Mãe das graças O Senhor, Senhor neste dia Mãe das graças Mãe das graças Pelos nossos padres falecidos Que tantos defenderam A igreja mais fiel Aos desafios dos pobres E marginalizados Cantemos Ó Senhor, Senhor neste dia Escuta em nossa prece Pelo interclesial Pelo interclesial da SEB Que seja um fortalecimento E revigoramento Da nossa fé Vivida e praticada Cantemos Ó Senhor, Senhor neste dia Escuta em nossa prece Ouve-nos Amado Senhor Vamos cantar Ouve-nos Amado Senhor Jesus Sentados O cântico das oferendas Chegou a hora de trazer pra repartir Tudo que planta, o que produz É pra sentir Que a vida é bela, creia nela Ela pode ver Só tem sentido se oferecer Oferecer Nosso trabalho Oferecer 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 As alegrias Oferecer Nossa esperança Que se renova A cada dia Oferecer Nosso trabalho Oferecer Oferecer As alegrias Oferecer Nossa esperança Que se renova a cada dia Comunidade para a gente representa Um jeito novo de pra vida renascer Toda conquista, a abundância, a justiça Só tem sentido se oferecer Oferecer o nosso trabalho Oferecer as alegrias Oferecer nossa esperança Que se renova a cada dia Oferecer o nosso trabalho Oferecer as alegrias Oferecer nossa esperança Que se renova a cada dia Quem na história se recusou a viver Não deu de si, não transformou e não fez bem Pode ter fé, mas verá que bem saber Só tem sentido se oferecer Oferecer, oferecer nosso trabalho Oferecer, oferecer as alegrias Oferecer nossa esperança Que se renova a cada dia Oferecer, oferecer nosso trabalho Oferecer, oferecer as alegrias Oferecer nossa esperança Oferecer, que se renova a cada dia Oferecer, que se renova a cada dia Oferecer, que se renova a cada dia Oferecer, oferecer nosso trabalho Oferecer, oferecer nosso trabalho Oferecer, oferecer as alegrias Oferecer, oferecer as alegrias Oferecer nossa esperança Oferecer, que se renova a cada dia Oferecer, que se renova a cada dia Senhora, como festejar A festa da redenção Senhora, não temos mais vinho Senhora, não temos mais pão Senhora, como festejar A festa da redenção Senhora, como festejar A festa da redenção Fazer tudo o que lhe mandar Fazer tudo o que lhe dizer É mais vinho É mais vinho O que lhe mandar E o milagre vai acontecer Senhora Senhora Senhora, não temos mais vinho Senhora, não temos mais pão Senhora, como festejar A festa da redenção Senhora, como festejar Senhora, vamos festejar A festa de redenção Senhora, o Senhor é de volta Mas o vento Deus o desafiará E eu fico o que é meu amor A pomba é da Deus o fechará Senhora, 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 como festejar, a festa da Revisão, senhora, como festejar, a festa da Revisão, e o seu povo sofreu, e agora o socorrerá, como vim e pouco partura, pra de novo com seu povo celebrar. Senhora, 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 como festejar, a festa da Revisão, senhora, como festejar, a festa da Revisão. Coisa bonita. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do Vosso Filho, que ao nascer da Virgem Mãe não diminuiu, mas consagrou a sua integridade, e fazei que Ele, apagando nossos pecados, vos torne agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso. E na festa de Nossa Senhora das Graças, sempre virgem, celebrar Vossos louvores. A sombra do Espírito Santo, ela concebeu Vosso Filho único. E permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna. Jesus Cristo, Senhor nosso. Por Ele os anjos cantam Vossa grandeza, os santos proclamam Vossa glória. Concedem-nos também a nós associando aos seus louvores. Cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Osana, 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 osana das alturas Osana, 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 osana Osana, osana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Osana nas alturas Osana, 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 osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito Afim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos, Senhor, a vossa ressurreição Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor, Jesus Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor, Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença Para vos amar e vos servir Recebei, ó Senhor A vossa oferta Recebei, ó Senhor A vossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós o só corpo e o só Espírito Fazer de nós o só corpo e o só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Luiz E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também Os nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos que partiram dessa vida Acolhei-nos junto a vós Na luz da vossa paz Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos E enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Mãe das Graças Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Concedem-nos o convívio dos eleitos Mi menor Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Jesus Amém 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 Jesus Sol Maior Maior Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim e seja feito assim. Recemos juntos, Pai nosso que estás no céu. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo povo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ajuda a nossa igreja. Ajuda a nossa igreja. Ajuda a nossa igreja. A viver melhor o seu batismo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dê-nos sua paz. Dê-nos sua paz. Amém. Dê-nos sua paz. Dê-nos sua paz. Dá-nos tua paz, amém Provai, vede com suave o Senhor Feliz de que nele encontra refúgio e esperança Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O Poço O grito da terra na mesa da refeição O bom partido na mesa se dá na certeza se faz comunhão O corpo do meu Senhor é força viva de paz O sangue do meu Senhor é força viva de paz O corpo do meu Senhor é força viva de paz O corpo do meu Senhor é força viva de paz O sangue do meu Senhor é força viva de paz Palavra do meu Senhor é força viva de paz Flores do meu Senhor é força viva de paz A vida de quem tomou é força viva de paz A vida de quem tomou é força viva de paz A vida de quem tomou é força viva de paz A vida de quem tomou é força viva de quem tomou é força viva de quem tomou é força viva de paz A vida de quem tomou é força viva de quem tomou é força A vida de quem tomou é força viva 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 de quem tom O sangue do meu Senhor é força viva de paz Palavra viva do reino, a força de cada irmão Palavra que fortalece, anima e esclarece a nossa união Palavra do meu Senhor é força viva de paz Palavra do meu Senhor é força viva de paz Palavra do meu Senhor é força viva de paz Palavra do meu Senhor é força viva de paz Flores do jardim do salvo, sois esforço a dar Flores falhanas do pranto de quem deu a vida pra vida mudar A vida de quem tomou é força viva de paz A vida de quem tomou é força viva de paz A vida de quem tomou é força viva de paz A vida de quem pampou é, força viva de paz A vida da vida da fonte, matando a fonte que mata Água da chuva no chão, transmitir as pão, transmitir a mata Água da vida é Jesus, é força viva de paz Água da vida é Jesus, é força viva de paz Água da vida é Jesus, é força viva de paz Oremos Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste Alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria Concedem-nos a graça de imitá-la Servindo no mistério da nossa redenção Por Cristo nosso Senhor Vamos sentar Permita-me fazer algo que não é comum Eu vou fazer Dar os avisos aqui da mesa da palavra Não é o correto Mas faltou a outra mesa Preste atenção nos avisos Nós vamos agora, já está pronto Entregar o presente ao Padre Guiba Que Deus te abençoe Te ilumine Nesse dia especial Nós temos sempre uma fala Do tempo de coroinha Quando um faltava à missa Faltou você Foi tão bom, mas faltou você Hoje não faltou não Você está aqui Uma salva de palmas ao Padre Guiba Só porque você veio É festa do céu É festa aqui Só porque você veio É festa do céu É festa aqui Preste atenção aqui Nos avisos Por favor, permaneça aqui no espaço Depois da missa Cleonice, Juliana, Denis, Havana, Betânia, Minoelvinho e Roger Para algumas funções Que vocês vão ocupar Na missa de festa Neto avisa que os coroinhas E os menores Devem permanecer também Juventude Nós vamos fazer o ensaio Hoje ou não? Vamos? Ah, então está bom O flash mobile Nós vamos ensaiar daqui a pouco O Pantacraque no flash mobile Está todo quebrado Nas danças Nesses dias Lembrando que a nossa barraquinha Está no espigão Pequeno Então Aqueles Que desejam Que desejam não Que está o dinheirinho aí guardado Gaste lá na barraquinha nossa A barraca nossa está aqui Dentro do espaço do espigão Não se esquece Vem aqui à frente, por favor As famílias Que Receberam As imagens Ontem Eu vou pedir ao Padre Guilherme E ao Padre Robson Que desça ali Neto Ajude lá com eles Para poder facilitar Enquanto isso Eu vou procurar O papel Oh meu Deus Canta aí Enquanto vem as imagens ali Pelo amor de Deus Que eu assumi o papel Vocês não riem da cara do Padre Não que é pecado Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria de Nazaré O coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus Amor escolheu A mãe de Jesus A mãe de Jesus O filho de Deus Maria que a corpo inteira elegeu Senhora e mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Venha aqui à frente Rejane Alves Souza Jaqueline Jacques Edneia Edneia Gomes Moraes Elieusa Tigre Alves E Helena Maria Para receberem Os estandardes Oh meu Deus A imagem Está faltando Está faltando gente ainda Está chegando Aqueles que receberam Já podem Direcionar Direcionar Estão todos aí Todos né Uma salva de palmas As famílias Que acolhem Pronto Isso Podem sentar Estão todas as famílias aí né Ah está faltando uma ali Pronto Podem sentar Os avisos paroquiais É assim né É Oh meu Deus Pronto Atenção para O nosso compromisso amanhã Nove horas da manhã Nossa Senhora Com as crianças Não se esqueça Eu quero essa quadra Cheia também Com as crianças Então a nossa missa Será às nove horas da manhã E em seguida A nossa procissão Amanhã nós teremos Um trio elétrico Aqui Na cidade Que vai ficar Até a festa Depois Atenção juventude As Treze horas Uma da tarde Nas capelas A concentração E depois A caminhada Até aqui Até aqui O espigão Já ia dizer A igreja matriz Até o espigão Para o nosso momento Aqui nós teremos Duas palestras E depois Entre elas O nosso flash mobile Então não se esqueça A missa amanhã Da noite Será Às dezoito horas Seis da tarde Não se esqueça Missa Às dezoito horas Tá bom Não espere Bater o sino Para vocês Virem para cá Venha para cá Mais cedo Para poder Se achegar Mais Depois Eu estou esquecendo Nada não Né Então amanhã Calma Calma gente Festa de Cristo Rei Cristo Rei Nos aponta O caminho Para o Pai A responsabilidade Da missa Da tarde É do setor Juvenil Presidirá Esta celebração O padre Frei Nilson Da Conceição Brito Deixa eu ver mais Na segunda-feira A nossa festa Seis horas Alvorada Tem fogos Denis Denis Tem fogos Para Alvorada Tem mesmo Então tá bom Mas a gente aceita ainda Doação Né Mais doação De fogos Denis está ali Tão distraído Que nem sabia O que eu tinha perguntado Então Fogos para A nossa Alvorada Sete e meia Da manhã O ofício De Nossa Senhora E depois O café Partilhado Leve o café O biscoito O bolo Tá bom Não se esqueça Para o nosso café Depois Estaremos aqui No espigão Para arrumar Para a festa Vou pedir Encarecidamente A vocês Aqueles da sede Que terminada a missa A gente precisa Deixar arrumado Para amanhã Primeiro nós vamos Abrir um pouco As cadeiras Para o ensaio Do flash mobile Depois Nós vamos arrumar Enquanto isso Vamos varrendo Ajeitando Para amanhã Quem vem amanhã Com as crianças De manhã Fala aí Levante a mão Para o padre Vixe vai ficar cheio Olha que coisa boa Quem vem para a juventude Fala eu bem forte Aê Mas que eu sem graça Mas tudo bem Então nós vamos organizando Eu acho que não tem Tem mais algum aviso aí Acácio Tem não né Padre Grito Ah sim Padre Rob está dizendo Que vocês não levaram o lenço não Tá Terminado aqui Vocês deixam na cadeira Que a gente precisa Para amanhã E para depois Tem gente que já botou o lenço No bolso Ou na bolsa Tira E coloque na mesa Na cadeira aí Tá bom Oh a nossa festa Está acabando Mas que noite bonita Né Você gostou Padre José Lito Vamos fazer um diálogo Nós dois aqui Vamos lá Oi Ei Vamos conversar Nós dois aqui Você gostou Eu adorei Amei Então tá bom Olha o sorriso de pagueba Lá na orelha Deus te abençoe Meu irmão Agora você vai ver uma novidade Durante esses dias Durante esses dias Das sebes Inclusive vem uma coxa de retalho Simbolizando as sebes Agora vamos ficar de pé Primeiro nós vamos receber Espírito Olha a turma aí Então vocês podem acessar www.tvcatulep.com.br www.tvcatulep.com.br É isso? E aí vocês vão ver tudo lá A missa de hoje já está lá Vocês é só chegar em casa Dá pra ver tudo direitinho Será filmado amanhã de manhã Amanhã à tarde Amanhã à noite Segunda-feira Mas não é pra ficar em casa não É pra vir pra cá Pra aparecer na televisão Olha que coisa boa Então todo mundo aqui Pra gente sair sorrindo Para as pessoas Agora Vamos receber O estandarte da nossa paróquia Cantando bem bonito Cantemos a Maria Um hino de louvor Ó Senhora das Graças Ave Maria Cheia de Graça Ave Maria Cheia de Graça Cheia de Amor Cheia de Graça Cheia de Amor Ó Senhora das Graças Ave Maria Cheia de Graça Ave Maria Cheia de Graça Cheia de Amor Cheia de Graça Cheia de Amor Cheia de Amor Cheia de Graça Deus nos salve Cheia de Graça Ó Senhora das Graças Ave Maria Cheia de Graça Ave Maria Cheia de Graça Cheia de Amor Cheia de graça, cheia de amor Bendito é o Rosário da Virgem, Mãe de Deus Ó Senhora das Graças, Ave Maria Cheia de graça, Ave Maria Cheia de graça, cheia de amor Cheia de graça, cheia de amor Por nossa paróquia, vós sois também louvada Ó Senhora das Graças, Ave Maria Cheia de graça, Ave Maria Cheia de graça, cheia de amor Cheia de graça, cheia de amor Viva Nossa Senhora! Viva! Uma saudação especial às nossas comunidades Setor Santo Agostinho Quem é do Setor Santo Agostinho? Levante a mão pro padre Mais que grito sem graça Santa Agostinho! Setor São Pedro! Oh meu Deus! Setor Santa Clara! Setor Irmã Dulce! Setor São João Paulo II! Setor São Francisco! O que é que o São Francisco foi assim? Os outros não Saudação especial também A comunidade São Francisco de Serradinho Tá aí? Oh meu Deus! Eu vou ajudar Pronto, aí ajudei Deus abençoe a todos Fortaleça cada vez mais A vocês Eu aguardo vocês aqui Que dia? Hã? Santa Paulina! Gente, vocês deviam ter vergonha O menor setor arrasou ali Deus abençoe Santa Paulina Veja só Nossos compromissos Amanhã Nove da manhã E? Uma da tarde Depois Na segunda-feira Segunda-feira Pela manhã A oração E Às três horas Na segunda-feira Lá na comunidade Santa Luzia Nós vamos nos preparar Para a grande procissão E durante a procissão Oito títulos de Nossa Senhora Nos andores Serão carregados E assim homenagearemos também Os nossos setores Agora Vamos acolher Nossa Senhora Ai, eu tenho que dar um microfone Ô meu Deus, estava tão bom São senhora Do povo meu Que está na mesa onde o pão do céu Que é Jesus Filho de Deus Com esse alimento para os filhos teus E quando eu vejo o teu povo teus E quando eu vejo o teu corpo rezar Pelo deserto a cruz do céu Pelo deserto abrindo a dor E que adiante ele vai encontrar O amor da mãe que é a mão do amor Com o Seu povo para o lar de Deus O alimento com o Filho Teu Jesus humilde sobre nós cresceu Nas Suas mãos recebemos Deus Nossa Senhora, o povo meu Estás na mesa onde o pão do céu Que é Jesus, Filho de Deus Este alimento para os filhos Teus Nossa Senhora, o povo meu Estás na mesa onde o pão do céu Que é Jesus, Filho de Deus Este alimento para os filhos Teus Os orgulhosos foram dispensados Os poderosos em seus pontos derrubados Se não faziam, se os dois foram embora Meu povo pobre é chegada a hora E Deus nos prato é salvação Para os pequenos e sem ver as mãos Te agradecemos, ó Mãe, a redenção Pelo Teu sim, é que Deus sim, é que Deus sim, é que Deus Nossa Senhora, o povo meu Estás na mesa onde o pão do céu